Netflix também a apresentar aqui números curiosos, nomeadamente aos assinantes, 75 milhões já. Exatamente. É um valor muito interessante para o Netflix, que já está presente em cerca de 190 países, ou seja, praticamente no mundo inteiro. Falta-lhe sobretudo a China, que é de facto um mercado muito relevante, mas onde o Netflix ainda não está presente. A destacar o seguinte, ou seja, destes clientes, 44 milhões são nos Estados Unidos, 30 milhões no resto do mundo, onde tem vindo a crescer fortemente. As receitas subiram 23%, para 1,8 mil milhões de dólares. A operação nos Estados Unidos já é rentável. O que está neste momento a desequilibrar as contas, mas eu diria que é uma questão de mais alguns trimestres, são o investimento que tem feito na expansão de novos mercados e, de facto, é um crescimento muito interessante do lado do Netflix. De destacar também aquilo que é o tráfego hoje de over-the-top TV nos Estados Unidos, ou seja, o Netflix representa cerca de 37% do tráfego nos Estados Unidos daquilo que é o consumo online. E o YouTube, ou seja, para compararmos o Netflix com o YouTube, o YouTube são cerca de 18%. É verdade que os filmes são mais curtos no YouTube, mas o tempo que nós passamos a ver o Netflix, um filme, uma longa metragem, de fato, consome mais tráfego e consome também mais tempo de visualização. Portanto, o Netflix é, de facto, hoje um grande agregador de conteúdos, uma ameaça para os operadores de telecomunicação. Portanto, a tendência do over-the-top TV nos Estados Unidos representa já cerca de 61% daquilo que é o consumo de televisão. Estamos a ver a evolução das ações nos últimos 12 meses e é bem perceptível a subida, pelo menos, no mercado acionista. E que se reflete com base naquilo que é o crescimento desta tendência de consumo também do lado dos utilizadores. E percebemos reações, inclusive aqui em Portugal, no caso da NOS, com o Nplay e, anunciado também pela PT, a Zive para concorrer também com o Netflix, que entrou também no mercado nacional.